Música Ora boas pessoal, aqui estamos nós para mais um vídeo para o canal. E quem é que não é subscrito? Já sabe, tem que subscrever. E hoje estamos aqui com mais um vídeo. Quem não viu o vídeo do arranjo desta Taurus, vá a ver, ok? Ela é toda bonitinha, está toda bem estimada e o arranjo foi simples, ok? Quem não viu esta Taurus Prima, vá a ver, mas hoje não vamos fazer vídeo sobre ela, está bem? Vamos fazer vídeo desta aqui, ok? Desta, desta. Bem, vou arrumar esta. Antes de mais nada, não se esqueçam de subscrever, fazer like, comentem, compartilhem, ativem o sino das notificações. E então vamos ver o que temos aqui hoje. Bem pessoal, o que temos aqui hoje é uma Taurus Prime completa. Ok? É igual àquela. Só que esta é diferente, ok? Esta é outra Taurus. A mesma coisa, 300W, é Taurus Espanhola, a mesma coisa. Só muda é a versão dela, ok? É uma Taurus Prima também, só que é completa. Enquanto a outra é só matar os Prima, ok? Bem, antes de mais nada, deram-me esta batedeira com conjunto completo. Pelo que vi, a batedeira está variada. Vamos fazer teste e vamos ao concerto, ok? Vamos passar ao concerto. Vou tirar só ela aqui, eu o resto não preciso para agora. Depois faremos o restante. Só um momento, só um momento, só um momento. Não desliguem o vídeo, está bem? É só para vos dar aqui feedback do nosso parceiro, ok? O rapaz chama-se Brunardo e tem o canal SOS Eletrodomésticos. Bem, o que é que vamos chamar a atenção para não demorar muito tempo? Visite o canal dele, subscrevam-se. Como vêem, já está com 366 subscritores e ele arranja um pouco de tudo. Temos termoventiladores, máquinas de lavar, torradeiras, máquinas de secar, ventiladores, som, TVs CRT, carregador de baterias, picadoras, conserto de receptores, máquinas de café, zoomificadores, panelas a favor, TVs LED, micro-ondas, ferros de caldeira. O que é que temos mais? Temos mais, temos mais, o que é que temos mais? Aspiradores, temos grelhadores, Máquina de costura. Temos variados vídeos para vocês verem e aprenderem alguma coisa com este nosso técnico SOS Eletrodomésticos. E para falar em técnico, vamos então aqui ao meu canal, que tem variados vídeos também. Sou o Sérgio Gouveia, 526 subscritores. A minha meta é 600, chegar aos 600. Claro que quero mais, mas pronto, agora a meta será 600 subscritores. E temos torno de bancadas, temos o restauro ou reforma de um móvel, temos aparelhagens, temos como programar com comandos ON ou nós, TVs CRT, concertos de TV CRT também. Temos os nossos vídeos dos nossos animais na natureza, ok? Temos software e hardware de computador, concertos de TVs, termoventiladores, como substituir fitas de enrolador de store, barbequins, cadeiras, como consertar o pistão do sobe e deste da cadeira. Temos troca de lâmpadas de carros, tostadeiras, microondas e variados vídeos de concertos e testagens e reaproveitamento de peças de vários aparelhos, ok? E também como tirar motores de figurífico, como trocar magnetrons de computador, trocar magnetrons de microondas, troca de fusíveis térmicos, como vocês veem aqui com 6600 visualizações, vídeo muito, muito visto, como fazer ligações de TV por cabo com 4000, sapateiras de paletes recicladas com 3000 e poucos visualizações e um dos vídeos como trocar e reparar mica de microondas com 12000 visualizações. Estão à espera do que? É só subscreverem o canal, comentem, compartilhem, ativem o sininho das notificações e vamos para o vídeo! Então, vamos aqui ligar ela aqui na ficha não dá! Ok? Zero! Não dá! Vamos então abrir ela e ver o que tem se está alguma coisa queimada, se está alguma coisa partida agora temos aqui estamos aqui com uma chave não entra! Estamos aqui com uma chave de Philips que vocês chamam eu chamo-lhe Estrela Ok? Vamos aqui só ver aqui uma chave cadeia para aqui isto é muito grande mas pronto, também dá! vamos aqui tirar os parafusos no instante isto só são 4 parafusos ela é simples vamos pôr para ali Esperemos que este arranjo seja simples nada que nos impeça de arranjar Ok? Então com cuidado vocês abrem ela Se calhar é melhor vocês tirarem isto aqui primeiro Agora aqui já abriu Tirarem aqui com cuidado e ver se ela está presa mais em algum lado Ok? Aqui ela está ainda com o selo vamos aqui só descolar de um dos lados não é preciso descolar ainda os dois é só para ela abrir Ok? Pronto! No principio já abre assim Vou tirar aqui Tirar aqui esta parte que não deixa sair o resto Pronto! Já está aqui a abrir para abrir Agora aqui está Está um bocadinho sujinha mas pronto se não é logo Vamos aqui ver Vamos aqui ver Ela está toda suja por dentro Ave Maria Bem A melhor tirar ela por este lado então Vai ser mais fácil Pronto! Vocês veem então um bocadinho suja normal Isto é uma barbedeira Vamos tirar estas duas peças para aqui Ela é mesmo igual a outra ok? A mim parece-me que o motor foi ao ar mas pronto! Está aqui muito muito raspada Ela fez muita força Ó aqui Está raspada E aqui também Ela fez muita força Acredito mesmo que foi motor motor Acredito mesmo que foi motor à vida Vou ver aqui se está molido aqui algum algum dente No princípio parece que não Vou ver deste lado Mas não Não tem a ver com com estar dentes moídos Tem a ver Eu penso que seja mesmo motor Está muito escuro o cobre deste lado E isto só mesmo com um motor novo Vejo aqui Vejo aqui fios partidos Vou ver aqui se está aqui alguma coisa que esteja partida Vou fazer aqui alguns testes Para ver se eu consigo Perceber Se existe Continuidade ou não Se algum fio partido Agora vamos aqui medir Vamos ver O fio que vem daqui Aqui tem Aqui tem Aqui tem 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 Vou ver se estes coisas têm continuidade Ok Aqui também tem Bem vou fazer uma pausa e depois eu volto Ora boas pessoal aqui estamos nós para a outra parte do vídeo Que eu disse-vos que ia fazer uma pausa, ia fazer alguns testes e quando descobrisse o que era Iria-vos dizer Bem então já descobri a avaria e como vocês viram na outra parte do vídeo A batedeira não trabalhava e tinha que ser alguma causa, tinha duas causas Neste caso só tem uma mas eram duas Se consertássemos uma a outra também não ia trabalhar Ok Então eu vou vos mostrar aqui Aqui nesta zona Tem uma escova E tem outra escova do induzido aqui do nosso motor Ok Estão aqui encostar aqui ao induzido Eu tive que levantar aqui esta mola Isto tem aqui uma molazinha Vocês tiram aqui para o lado com cuidado Para não cair este ferrito que está aqui E dão umas pancadinhas para que? Para ele descolar do canal onde ele se encontra Ok Fazem isto deste lado Fazem isto deste Porque eu fiz o teste de continuidade antes E não deu E agora já dá Eu vou até fazer para vocês verem Até vou fazer para vocês verem Ok Então temos aqui O nosso multímetro Escala de continuidade Metem aqui Estão a ver? Do outro lado A mesma coisa E antes não dava Eu não mostrei isto No vídeo Mas antes não dava Ok E o que é que acontece? Se aqui está bom Aqui há continuidade na chave também Não há Não há Aqui estas rodas dentadas não estão partidas O fio está bom Então Eu Fui Tentar saber O que é que há mais escondido Num aparelho destes E então Eu Desconfiei Que fosse motor Porque Por norma É muito raro acontecer Mas acontece Queimar motor E Como eu vi o motor ali muito escuro Suspeitei que Tivesse levado Uma brasa do caneco E então Eu Ao fazer a minha pesquisa Vim Aqui por cima do motor Estava escondido Quando vocês Viram da parte Antes desta parte Vocês viram que o motor aqui estava tapado Então eu fui à pesquisa Com um chisadinho com cuidado Rasguei aqui Vim a descobrir aqui o que? Um fusível É! A sério! Vim descobrir aqui um fusível Bem! Vamos fazer teste de continuidade Ora! Aqui apita Vamos aqui Encosta Encosta Nada Não está Ok? Vou vos ligar aqui A tomada Para vocês verem Que eu não vos estou Ao gravar Lâmpada em série Ok? Ligam! Não dá nada Vocês veem aí A lâmpada em série? Enfim! Está ali! Vou chegar até mais cá Para vocês verem E então O que é que Podemos fazer Só para fazer um teste rápido? Temos isto aqui Na chave Na velocidade 1 Vamos fazer assim Vocês dão Aqui o fusível Vocês dão uma volta Até as pernas do fusível Estarem em contacto Estão a ver? Eu dei uma volta Vou dar aqui mais uma Só para ele ter contacto Para que? Para a corrente Passar para o outro lado Porque o fusível Está cortado Logo não há continuidade Ok? E então Vocês têm aqui A lâmpada Eu vou só dar um toque E vocês vão ver Vou só tirar daqui isto Também Vou dar aqui um toque Na corrente Só para vocês verem Porque isto não é aconselhável É estar sempre ligado Ok? O fusível está lá Tem a sua função Está bem? Então vamos lá? Vamos lá E vamos lá Trabalha, ok? Ele vai precisar de um fusível térmico. Vamos ficar por aqui agora. Quando eu tiver o fusível térmico vamos passar ao concerto e à limpeza da caixa daqui das peças, ok? Vamos aqui só para não haver problemas. Vamos à limpeza da caixa, à montagem, ao fechamento e ao teste final para encerrarmos este vídeo. Pessoal, já sabem, não se esqueçam de subscrever, fazer like, comentem, compartilhem, ativem o sininho das notificações e não se esqueçam, vai haver a outra parte do vídeo. Muito obrigado, até ao final deste vídeo.